Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Pela live da Via Morena no Facebook, pelo Youtube, pelo Brasil e pelo mundo. Dois assuntos locais de enorme repercussão hoje em Campo Grande e no Estado. O primeiro aprovação pela Câmara Municipal ontem do projeto que regulariza os aplicativos de transporte individual em Campo Grande. Criando um curso para os motoristas e um imposto municipal. São duas providências que, é claro, tem uma série de outras medidas que a Câmara aprovou. Algumas até sem a menor necessidade, como essa da empresa ter uma filial em Campo Grande. Não sei até que ponto as empresas vão implementar uma agência em cada cidade onde tiver o aplicativo. porque termina encarecendo, porque todos esses custos terminam sendo repassados para o passageiro. E a ideia do aplicativo é exatamente ter um custo menor para massificar o transporte individual. E foi aprovado, a Câmara aprovou, tem, por exemplo, o imposto tem como ser cobrado. Não há dificuldade onde se cobrar imposto municipal. É só exigir a expedição de nota fiscal. E nota fiscal caiu lá, não tem nota fiscal fria, né? É, online, isso é nota fiscal. Como, por exemplo, a... A Uber, por exemplo, já dá o recípro. Quando você aluga um carro pelo aplicativo da Uber, e eles mandam pelo e-mail o... O recípro, pode mandar recípro, pode mandar também a nota fiscal. Não pode? Pode, não tem. O recípro é apenas um comprovante que você viajou e pagou. Não tem outro... Não vale nada, né? Só para você provar que manda depois se vir uma outra cobrança. Não, essa aqui eu já paguei. Agora, a nota fiscal cego. A empresa tem que recolher o tributo, o imposto. É preciso ficar bem claro, não vi a lei ainda, o decreto de lei aprovado pela Câmara Municipal. Mas é preciso ficar bem claro que esse imposto não vai ser pago pelo motorista. Esse imposto tem que ser pago pela empresa, pela dona do aplicativo. Porque o motorista de Uber é um bico. Ele já... Ninguém se profissionaliza como motorista de Uber. É um bico. Ele está desempregado. Ele está... Aposentado. Ele quer ganhar um pouquinho mais. Ele não tem profissão. É um bico, não é uma... É uma coisa autônoma, né? Ele não tem vínculo empregatício com o aplicativo. O aplicativo cobra... Já cobra, né? A parte dele. O motorista fica apenas com o líquido, que é pouco. Se não trabalhar muito, se não tiver muita corrida, termina tomando prejuízo. Porque a gasolina é cara. Porque a manutenção do carro é cara quando não é um carro alugado. Mesmo quando é um carro alugado tem manutenção. Porque a empresa que aluga carro não dá manutenção. Então fica caro. Se você ainda joga imposto por cima disso aí. Curso não. Curso eu acho que... Curso, exigências de ordem moral, né? Criminal e tal. Tudo isso tem que haver mesmo. Não pode permitir que todo mundo seja Uber. Mesmo um cara que tem... Deve para a justiça e tal. Cara que não pode tirar um atestado na polícia. Uma certidão. Não pode mesmo. Tem que ter. Até aí tudo bem. Tem. O que não pode é... Encarecer o custo. Demais. Porque encarece o custo e termina... Daqui a pouco o aplicativo perde a sua principal característica. Que é exatamente a... De reduzir o custo do transporte. E ajudar na massificação, né? Do transporte alternativo. Que hoje... Ou até muito recentemente. Em vista do preço... Cobrado pelo sistema de táxi... E até de mototáxi... Estava ficando... Proibitivo. Agora... O que se quer... É que... Haja concorrência. O táxi concorra com o aplicativo. Encontre meios de concorrer com o aplicativo. Barateando o custo, né? Do... Das corridas. Porque uma das coisas que... Mais atraem... No aplicativo. Exatamente o preço. Que... Mesmo tendo baixado um pouco o preço do táxi. Com a chegada do aplicativo. Ainda o preço do táxi continua... O dobro do que é o preço do aplicativo. No dia desse eu peguei um... Um carro. De táxi. Um táxi. De minha casa para o aeroporto. Paguei... Dezessete... Dezoito reais. Deu dezessete e um pouco. Redondei para dezoito. Uma volta, né? Eu chamei a Uber. A Uber cobrou... Uber cobrou nove reais. Metade do preço. Então... Tem que haver a concorrência. Porque também... Se a hora... Se o táxi acaba, né? Acaba o táxi... E vira todo... Aplicativo. Aí ninguém vai aguentar também. Aí o pessoal, né? Vira um monopólio. Todo mundo cobra... Mais. Aumenta quando quer. Você precisa ter um contraponto, né? Do táxi. O táxi pode ser até mais barato do que é. Se o táxi igualar no preço ao aplicativo... A maioria vai preferir o táxi. Muitos, né? A maioria vai preferir o táxi. E que tenha também um sistema de... Você poder chamar um táxi... Pelo aplicativo. Online. Chama o táxi. Saber... Quanto é que você vai pagar pela corrida, né? Acabar com essa história de taxímetro. Acabar com o taxímetro. Coloca... Preço estimado da corrida. Como é. Para concorrer com o aplicativo. Senão o táxi termina acabando porque não tem como concorrer. Tem que modernizar. E oferecer vantagens, né? Porque hoje a gente vai atrás das vantagens. Mas tá regularizado. Não creio que... Este... Sistema de filial da... Funcione. Eu não acredito nisso. Outro assunto local que eu queria abordar hoje é esse aqui. Tá na capa do jornal Correio do Estado de hoje. Que a CCR tem até hoje para entregar planejamento de obras da B1. O problema é que essa CCR Vias... Tá gozando na cara de tudo quanto é ético. Pessoa aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Tá nem aí. Não manda relatório, não paga multa. Eu falei agora há pouco num live aqui na... E que devo falar também há meio-dia, né? Na difusora. Essa questão histórica, né? Do transporte terrestre em Mato Grosso do Sul. E fiz uma comparação de obras que eram feitas antigamente e obras que são feitas hoje. Quer dizer, a gente tá andando pra trás em matéria de tempo, até de qualidade de obra. Obras que eram feitas no passado com muito mais dificuldade, eram feitas com muito mais rapidez e com muito mais qualidade do que as obras de hoje. E citei como exemplo a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil começou em Bauru em 1905. Ainda com um projeto que demandava pra Cuiabá. Em 1907, com a mudança do projeto pra Columbá, aí incluindo Campo Grande. Campo Grande tava fora desse mesmo projeto. Em 1907, começou a frente de trabalho em Porto Esperança. Quer dizer, em 1905, dois anos antes, começou a obra em Bauru. Em 1907, começou a obra em Porto Esperança. Quer dizer, a obra da Noroeste começou em 1905. Em 1914, as frentes de trabalho de Porto Esperança e Bauru se encontraram em Campo Grande. Quer dizer, em nove anos, a Noroeste estava pronta. E como é que era feito Estrada naquele tempo? Não tinha trator, não tinha motoneveladora, não tinha motor na época. O motor era tudo arroz com feijão. Não tinha motor, não tinha máquina. Era tudo manual. Eu até falo que a ferramenta mais moderna que tinha naquele tempo era a carriola, que o pessoal carregava a terra. A madeira, o dormento, era feito à mão, tudo lapidado à mão, tudo. Terraplanagem, tudo à mão. Tudo manual. Não tinha... Você tinha que... Nas matas, tinha que enfrentar a reação dos índios. Os índios, em alguns lugares, não aceitavam, reagiam. Tinha que enfrentar feras, porque era tudo mato. O floresta, principalmente no interior de São Paulo. E o pessoal sacava o pau. Esta obra de duplicação... É uma obra de 1.600 quilômetros. O San Oroeste, 1.600 quilômetros. Quase isso. O pessoal fez em nove anos. Essa duplicação... De oitocentos e poucos quilômetros, menos de 900 quilômetros, teria que estar pronta em dez anos. Já se passaram seis ou sete anos, e a obra tem 18% na obra. Eles fizeram um pouquinho a mais do necessário para a instalação dos pedágios. Instalaram o pedágios e pararam a obra. E só cobrando o pedágios. Se tiveram a malandragem dos caras, pararam a obra, os pedágios... As estações de pedágios todas prontas, passaram a cobrar o pedágios, com reajuste sistemático. E ainda encontramos deputados, o próprio governador do Estado, solidário com a CCR. Foram juntos, né? A Brasília está resolvendo o problema. O problema da CCR é vergonha na cara. É caráter. É porque é um bando de picaretas que desembarcaram aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, achando que a gente é um bando de idiotas. E está aí. Aí vai deputado, senador, governador, falar com ministro, falar com o presidente da República. Não precisa ter dó de nada. Ela já faturou quase dois bilhões de pedágio. E o que foi que ela investiu? Aí reclama que, primeiro, foram bloqueados os financiamentos. Quer dizer, foi desmamada do BNDES. Porque essas obras todas aí, até o governo da Dilma, até o governo da Dilma, porque o Temer já mudou isso aí, porque mudou nada mais, né? Porque ele é um cara honesto, porque ele mudou na lá, porque não tinha jeito. Fiscalização deu em cima, a população deu em cima, e ele teve que fechar a torneira do BNDES. Mas até o governo da Dilma, a obra, o cara já pegava a obra na malandragem, né? Bom, eu vou pegar a obra, vou dar um preço barato do pedágio, porque era pelo preço do pedágio que se escolhiam os vencedores das concorrências, e depois eu vou, através dos empréstimos do BNDES, que eram generosos, eu vou fazendo aí o que for possível. Aí eu faço a obra. Faltou dinheiro, eu vou lá no BNDES, pego a grana e tal. Aí fechou, entrou... E toda essa duplicação que foi feita, foi feita no governo da Dilma ainda. Tinha dinheiro à vontade. BNDES estava com suas generosas portas abertas para atender esse tipo de prebenda, sinecura. Entrou o o Temer, acabou a moleza. Ministério Público deu em cima, Lava Jato deu em cima, e acabou. Banco Central fechou as torneiras. Aí a empresa... E daí como é que eu vou continuar? O preçado de exemplo do BNDES. Não tem mais BNDES. Vai ter que fazer empréstimo e outros bancos com juros normal, juros do mercado. Porque no BNDES é tudo vaca leiteira, pegar com... O pessoal comprava jatinho e tal. Tudo com juros subsidiados. Aí começou a alegar, além dessa, do problema da dificuldade para conseguir empréstimo, alegar também que caiu o fluxo de transporte, reduziu, mentira não aumentou tanto quanto eles queriam o que o edital previa mas também não caiu o número de carros em Mato Grosso do Sul aumentou o número de carros em Dourados aumentou em Campo Grande, todas as cidades aumentaram todos vêm para Campo Grande e vem, maior parte do trânsito vem pela BR-163 conversa afiada agora eles ficam em cima sentem em cima não devolvem porque querem indenização indenização grossa, né? porque lembrou bem o Guilherme Filho hoje não há uma lei de deslicitação no Brasil o que tem uma lei de deslicitação? você pega uma ganha uma concorrência não cumpre devolve devolve sem indenização, sem nada tá aí, não queremos mais abandonou a obra aqui no Mato Grosso do Sul tinha uma empresa que deu uma concorrência para fazer um asfalto agora já no governo do do Azamuja fazia um asfalto até do Anianduí até Cidrolanda passando pelo Capão Seco a empresa não deu conta abandonou a obra é claro que o Estado não indenizou porque a obra foi abandonada e também o Estado não completou a obra agora é preciso que este governo que aí está o governo do Bolsonaro passe a adotar medidas mais rigorosas de repressão esse tipo de comportamento empresarial atualizar as leis de deslicitação de modo que o Estado não seja o único a tomar prejuízo porque só o Estado tem um prejuízo é a população é o Estado é o povo que tem que pagar agora eu vou ficar utilizando uma estrada uma rodovia que cobra pedágio e cobra caro para não ter duplicação foi que adiantou é o governo do Estado está tentando também privatizar e passar concessão para a empresa privada de uma rodovia de Cacilândia de Chapadão a Cacilândia sei lá já passaram até a audiência pública que está aí na BR-163 que tinha que fazer o DENIT era o DENIT que tinha que fazer e a gente não tem que pagar nada por que não tem que pagar nada além do que já paga porque a gente já paga o IPVA para que serve o IPVA então está na hora de Bolsonaro que veio para passar o Brasil a limpo passar uma vassoura nisso aí limpar isso aí se é preciso botar a gente na cadeia porque só cadeia que dá jeito nesse país blá 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 não dá mais jeito agora é só cadeia e resolver esses problemas para que o Estado para que a União para que o povo não continue tomando prejuízo sabendo que vai tomar prejuízo o presidente da república indicou ontem um novo procurador geral da república estava fora da lista dos três escolhidos o que não que não tem nada a ver até porque a Constituição não prevê isso que tem que ser da lista tripla eu vi o currículo do cidadão que foi nomeado Aras muito bom currículo é um profissional do direito com todas as notas que tem direito estudioso a única coisa não tem nada contra que eu a única coisa que eu fico com o pé atrás eu fico com o pé atrás essas conversas né que há vidas entre o o presidente e o indicado conversas que eu acho que são absolutamente normais ele não conversou com um só conversou com vários mas ficou muito muito suspeito e até uma certa claridade né de que houve uma tentativa de aparelhamento da procuradoria geral da república quando o presidente fala de uma série de afinidades com o ministério com a procuradora com o novo procurador o que não é republicano né pelo menos não é pelo menos não é politicamente correto como o o Bolsonaro é contra o politicamente correto ele mudou o critério inclusive de avaliação mas ficou parecendo um certo aparelhamento quando ele fala não não vai ser um ambientalista xiita vai ser isso vai ser aquilo quer dizer então dá a impressão que foi combinado olha isso você não pode fazer não faça assim tal a impressão que eu tive quando eu vi o presidente da república falar sobre a nomeação antecedendo inclusive a própria indicação naquelas entrevistas que ele naqueles monólogos que ele faz ali na saída do palácio do Alvorada eu que entendi que pode haver um aparelhamento na procuradoria geral da república é claro que este procurador apesar de todos os méritos que tem não tem é liderança junto aos aos colegas junto aos procuradores é um técnico né que tem pontos de vistas ideológicos que combinam com o presidente da república mas não tem liderança por outro lado esta mudança de critério do presidente da república vai contra a república dos procuradores porque a constituição de 1988 deu muito muita força para os procuradores a procuradoria deixou de ser uma instituição instituição é o procurador então de uma certa forma o presidente Bolsonaro quis dar um equilíbrio né vamos acabar com essa república aí e tal vamos centralizar mais essas ações mais ou menos isso agora o que eu senti foi um forte odor de aparelhamento da PGR não sei se há que a opinião do pessoal do Bolsonaro de quem é contra o Bolsonaro foi minha opinião eu não li ainda né nenhuma não tive tempo de ver hoje na redes sociais ninguém fazendo manifestação sobre sobre essa nomeação algumas reações contrárias mas não calma Sérgio aí o não eu que estava tentei abrir tem aqui abriu errado o que me pareceu eu não vi ainda e gostaria de ter a opinião de todo mundo principalmente do pessoal do Bolsonaro e do o pessoal do contra e do pessoal do a favor e do pessoal do centro né o que que acha da nomeação do novo da indicação do novo procurador geral da república dizem aqui eu estou vendo aqui algumas manifestações nos sites de que os procuradores não gostaram do negócio procuradores estão puto da vida porque acham que foram desmerecidos porque havia escolhido três né a lista triplos e o presidente terminou escolhendo um que não tinha nada a ver havia entre os bolsonaristas mais exigentes uma até uma campanha né para que fosse nomeado o Deltan Dallagnol da Lava Jato para procuradoria já sabia que não ia porque há muito tempo o próprio Bolsonaro já havia descartado ao dizer né que o Deltan Dallagnol era da esquerda então não tinha a menor chance da esquerda não tem a menor chance então não vai ser ele o cara se ele já havia dito mas criou um certo mal estar nos setores mais independentes quem é contra Bolsonaro é cara contra qualquer coisa que o Bolsonaro fizer agora quem é bem Bolsonaro concorda com tudo que o Bolsonaro faz então esse pessoal não dá para contar muito na variação geral aqui não dá para contar mas eu quero ouvir a opinião de todo mundo você pode utilizar o espaço aí da do facebook e mandar a sua crítica da sua opinião sua posição que a gente vai bater papo aqui discutir sobre este assunto que interessa muito muito eu quero vou falar daqui a pouco sobre a militarização das escolas proposta pelo presidente Jair Bolsonaro depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul Mato Grosso em Brasília em Brasília em Brasília Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais cinco mulheres, né? E todos os bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu fiquei muito, me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né? Já depois que está congeladinho, levo, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né? Se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pastorizar e liberar para os bebês que estão internados. São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar, ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida! Voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela aviãomorena.com, o presidente Bolsonaro fala em militarização da escola pública no Brasil. fazer na escola pública, um modelo que já está sendo utilizado experimentalmente pelo governo de Brasília, o governo estadual, governo distrital de Brasília. E em algumas escolas estão militarizadas, um misto de pedagogia com disciplina militar. Não sei se está dando certo, porque eu vi aqui só a notícia do início do projeto. Agora o presidente Bolsonaro, além naturalmente dos colégios militares que ele prometeu na campanha, prometeu também militarizar algumas escolas, cento e tantas escolas no Brasil. Não sei se experimental, para o ano de 2023, mas em 2023 ele não estará mais neste mandato. Naturalmente não são todas as escolas que ele vai militarizar, mas ele quer fazer essa experiência de militarizar escolas. Para militarizar escolas públicas, ele vai ter que federalizar as escolas que ele nomear, porque nem todos os governadores vão aceitar, principalmente no Nordeste, por exemplo, vão aceitar a interferência do governo no ensino, sobretudo no ensino fundamental e no ensino médio. Não vai aceitar. Tem governador de direita, tem governador de esquerda, tem governador de centro, tem governadores que são democráticos, que não são muito nem de esquerda nem de direita, que não vão aceitar. Então para evitar essa reação, o governo vai ter que criar escolas. Criar aqui uma escola, ou onde tiver o consentimento do governo estadual, mandar o dinheiro para o governo, para ele manter essa escola, disponibilizando o pessoal militar para tomar conta dessa questão da disciplina. pode ser feita uma escola com lista, com direção compartilhada, como é feita em Brasília. Não sei se em Brasília deu certo. Eu particularmente acho uma bobagem. Escola pública, o que a escola pública precisa para ficar melhor, a escola pública brasileira, não é de disciplina. Precisa ter dinheiro. Precisa pagar bem os professores. Precisa qualificar melhor os professores. Precisa ter recurso para merenda escolar, para material escolar. Saúde escolar. É o que precisa. Dentro de você forçar a barra, que não pega. Ah, forçar a disciplina, isso não pega. E você pode ter até uma criança submissa lá na escola, tal, numa boa. A hora que ele sai de lá, ele não vai assimilar a repressão. Ninguém assimila repressão. E a função das Forças Armadas não é não é essa a função das Forças Armadas. Mesmo nos colégios militares, os professores não são necessariamente militares. Colégios militares que tem professores civis, aqui em Cabo Grande mesmo tem. tem lá o a disciplina militar e tal. Tem lá o o inspetor de alunos que pode ser um sargento, temente e tal. Mas a as disciplinas, a parte pedagógica é ela é de professores civis. E não se exige atestar de ideológico, não. Pelo menos até até agora não se exigiu que o cara fosse da esquerda, da direita. Professor faz um concurso, passa no concurso e vem na aula. Não sei como será essa escola militarizada do Bolsonaro. Como é que vai nomear os professores? Vamos fazer um teste ideológico, não, com você esquerda e de direita. Se não passar no teste ideológico não pode dar aula. Como é que é? como é que vai ser? É necessário isso? Eu acho que não. Vai colocar militar? Mesmo nos cursos superiores, nas academias e tal, não são todos militares. Tem professor que não é militar, fez um concurso, passou e dá aula. Porque democracia é isso aí. Democracia é oportunidade para todo mundo. É de esquerda, é de direita. Nos governos de esquerda não se exigia que o pessoal fosse de esquerda. Há muito mais professores de esquerda hoje no Brasil, não é porque o Lula era presidente, porque adiu, não, porque passaram no concurso. se interessaram pela matéria, passaram no concurso, não quer dizer que o pessoal da esquerda seja mais inteligente que o pessoal da direita. Se preparou, teve interesse, foi lá, fez o concurso, passou, e dá aula. não me lembro de alguma resistência a professores de direita no governo da esquerda. Conheço inúmeros, mas muitos professores de direita que dão aula na Universidade Federal, que dão aula na Universidade Federal da Grande Dorada, que dão aula na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que são de direita. Assumidamente de direita que tomaram, que começaram a trabalhar no tempo do Wilson Barbosa Martins, que já estão aposentando, no tempo do Zeca do PT, que era de esquerda. Nunca notei, nunca houve nenhuma reclamação de que mudou, alterou, não, o professor é o mesmo. eu fiz uma um trabalho um dia desse, uma enquete, uma espécie de enquete sobre escola sem partido e vem muita reclamação e indicação de escola sem partido no meio universitário. Eu queria saber no meio de ensino fundamental e médio, até pedir endereço de escola de ensino fundamental e médio não apareceu nenhum. Vinha aqui na Universidade Federal e tal. Agora, a prática não é prática de escola sem partido. O que não é, a escola sem partido ela grava o professor. O professor como é lá é que passa ideias políticas e identidade de gênero, ideologia de gênero e tal. mas o que ocorre hoje na universidade não é o professor não, é o aluno. É o aluno. Para qualquer professor você perguntar qual é o problema, é o aluno. É o aluno que não vai à escola, é o aluno que transforma o ambiente escolar no ambiente anti-escolar. é o aluno que eu recebi aqui inúmeras manifestações porque o pessoal está fumando maconha na universidade. Não é o professor, não. Vai lá, o professor se meter. Não vai. Então, essa questão aí não é de militarização, de desmilitarização, não é do profundo, não é nada. é uma questão de tempo em que vivemos. O tempo que vivemos é esse. Não adianta você querer jogar o tenente, o sargento para resolver que não vai resolver nada. O que vai resolver no ensino superior, principalmente, é a qualidade do ensino. é o ensino moderno, é o ensino que atrai a atenção do aluno. Qual é o centro na universidade? Laboratório está pifado? Professor não vai dar aula porque está em greve, por questão salarial e ninguém entra em greve por outra que as pessoas são salarial. Aí, põe culpa no professor? Então, não é o professor, é o aluno. A questão da disciplina é uma questão muito mais moral do ensino do que comportamental. Comportamento é originário da falta de uma atividade mais dinâmica na escola. que não é dada pelo professor, que não é dada pelo aluno, mas sim pela direção da escola, pelo governo. Não pode faltar recurso para pesquisa, principalmente para pesquisa. Não pode faltar recurso. o cara não vai estudar, chega na sala de aula, o professor não aparece, porque o professor está em greve. Chega no laboratório para fazer os experimentos, está pifado o equipamento, não pode fazer. O que ele vai fazer? Vai fumar maconha, vai fazer aquilo do que está ao alcance dele. Agora, não sei se militarizar a escola vai dar resultado, mas faz parte do ideário do governo do Bolsonaro, do homem Bolsonaro, do político do Bolsonaro. Ele, como capitão, acha que quem vai resolver, aliás, ele não. Muita gente no Brasil acha que quem resolve, quem pode resolver no Brasil é o militar. Muita gente acha, é só colocar militar lá que resolve. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem que se considerar que o militar é brasileiro. É um cidadão como outro qualquer. ou não? Ou você que é professor civil se acha em qualidade inferior de um professor militar. Eu acho que não tem nada a ver. eu acho que o problema do ensino no Brasil é problema de recurso. De se mudar a metodologia de digitalizar a biblioteca, de ter equipamentos de laboratórios sofisticados e que funcionem. agora isso custa dinheiro e não vai ser feito num país que contingencia 30% dos recursos da educação. Não adianta botar militar, o que botar lá vai ser a mesma coisa. se não tiver a percepção da qualidade do ensino não vai resolver nada. Militar, civil, mesma coisa. Por que que o colégio militar é bom? Porque não falta recursos. Paga bem os professores. melhor salário do magistério no Brasil estão nos coragens militares. O alame do coragem militar é sem toda assistência, é um ensino privilegiado. Se o governo fizer investir no ensino público em geral, o mesmo que investe no colégio militar, ele vai ter ensino de qualidade no Brasil inteiro sem precisar de botar o tenente lá dentro. Sem precisar de forçar a barra para criar uma situação porque ele não vai conseguir. Ninguém vai aprender na marra. Ninguém vai fazer na marra. Você tem que conseguir se espontaneamente mostrando que você pode fazer. Porque aluno de escola não é bandido não. pronto, vamos embora. Ó, espero que você assista o desfile de amanhã sem, evitando a polarização, né, de esquerda e de direita. estou vendo o pessoal da esquerda pedindo para o pessoal vestir preto, o pessoal da direita pedindo para o pessoal vestir verde e amarelo. Eu peço que você, Valdeci, vou dizer que você quiser. E que coloca acima desse verde e amarelo que não é da bandeira, né, não tem nada a ver com o hino da bandeira, são duas cores definidas pela extrema direita e o preto definido pela extrema esquerda. Coloca acima disso aí, vai com a roupa que você quiser, mas coloca acima dessas cores escolhidas aí para criar esse radicalismo, essa polarização, esse fanatismo. Coloca a sua consciência, seu patriotismo, seu civismo acima de tudo isso aí. vá lá para festejar o patriotismo, para festejar a democracia principalmente. Para perfilar diante daqueles que querem o melhor para o país. Defender a pátria, não defender o partido. Não vá lá para defender PT, defender PSL, não tem que ir lá não ver isso, não. O Brasil está acima de tudo isso aí. O interesse nacional está acima de tudo isso aí, dessa briga que tem aí entre esquerda e direita, só interessa para a esquerda e para a direita. Não interessa nada para a sociedade, para nós que não temos esse compromisso com esquerda ou com direita. Então vamos lá, vamos à rua para defender o nosso patriotismo, o nosso amor à pátria e não nosso amor ao Bolsonaro, nosso amor ao Lula, nosso amor e quem quer que seja. Nossa paixão, nosso amor deve ser ao Brasil e não aqueles que pensam que são donos do Brasil. Porque esses que pensam que são donos do Brasil vão passar. Vão passar. Estão passando. Mas o Brasil vai continuar. e é nesta continuação de Brasil que nós brasileiros independentes, patriotas assumidos, democratas consumidos, temos que apostar. até segunda. Tchau, pica-pau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.